Já estou recebendo aqui nos estúdios do Notícias da Boa o Roger Cunha. Roger, o que é que teve aí de final de semana no âmbito aí da tecnologia? A meta parece que vem lutando aí com todas as forças contra o crime aí de abuso sexual infantil, é isso mesmo? Exatamente. Bom dia, Denis. Bom dia a você, ouvinte e telespectador que está nos acompanhando nessa manhã do Notícias da Boa. A meta, ela anunciou que atualizou os recursos destinados à proteção a abuso sexual infantil. Em comunicado, a meta, ela escreveu que vai limitar o algoritmo que permitiu essas contas. Agora, os usuários suspeitos não mais poderão interagir entre si e no Instagram não poderão se seguir ou comentar publicações uns dos outros. Além disso, esses perfis não serão recomendados pelo algoritmo. A empresa também afirmou estar expandindo a lista de termos e frases relacionados ao abuso infantil. Para isso, vai usar aprendizado de máquina e conectar essas conexões entre palavras e os termos de pesquisa. Lembrando que os COs da meta vão depois, em 2024, lá no Senado dos Estados Unidos, exatamente em relação a isso. Essa proteção é dessas crianças, tanto ao abuso infantil como também à saúde mental desses jovens e crianças. Obrigado. 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 Obrigado.